Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Doutor, quais são os exames que eu tenho que pedir para o clínico geral? O senhor não pode fazer o pedido para a gente? Por que o senhor não quer pedir? Olha, a moça do RH disse para o senhor dar um atestado de mais cinco dias. E a morte do Stephen Hunt, aquele cientista, eu soube que ele teve uma doença grave. Que doença é essa, doutor Steli? Agora, no nosso programa, nós vamos dar todas as informações para você ter uma vida melhor. Não perca, é agora. Oi, pessoal. Começa agora o programa Mania de Médico. Esse programa é produzido pela Associação de Mídia Comunitária de Caieiras. É uma associação sem fins lucrativos, localizada na cidade de Caieiras. Tem uma rádio, um jornal, Gazeta Regional. A rádio chama-se Rádio Onda. Temos uma pequena TV que está em fase de pré-produção, chamado TV Nova Onda. E ela produz esse programa. No ano passado, nós fizemos uma série em foco sobre cefaleia. Esse ano, como vocês sabem, o programa, o bloco em foco, ele é aquele bloco master que tem como objetivo levar um curso sobre determinado assunto que pode levar dois meses, três meses, quatro meses, até quase um ano. E a nossa pauta desse ano é uma muito importante. Trata-se a respeito da terceira idade dos idosos. Nós sabemos que vamos ter até 2030, 50 milhões de idosos no país. Se discute muito sobre previdência social. Mas a nossa pauta aqui é pauta médica. É pauta a respeito das doenças que o idoso pode ter a partir da terceira idade. Nesse sentido, hoje o nosso programa vai ter como foco os exames que devem ser pedidos para esse tipo de paciente, ou esses tipos de pacientes. É importante destacar você que está assistindo aí. E eu sei que tem muita gente de olho no nosso programa, vendo, achando interessante. E desde já eu agradeço a atenção de vocês. Nós vamos delimitar o assunto falando sobre os exames médicos. Agora, é importante destacar para você que está em casa um fator muito importante. O primeiro médico sempre a ser seguido é o clínico geral. Então, o paciente vem para nós, na nossa especialidade na neurologia, e geralmente com uma queixa de esquecimento, uma queixa de tontura, uma queixa de perda de força. E nós fazemos aquela pergunta. Passou no clínico geral? Não, doutor. O primeiro médico que nós estamos vendo aqui é o senhor. Nós estamos aqui porque achávamos que é um problema neurológico. E gostaríamos que o senhor desse uma olhada, pedisse uma ressonância magnética do crânio, que fizesse algum exame, um eletroencefalo. E eu realmente fico extremamente constrangido porque tem que partir do básico. E qual é o básico? O básico é você passar pelo clínico geral, ser examinado por ele, não é? E você ser investigado de todos os sistemas do seu organismo. Os olhos, você medir a pressão do paciente. Não que o neurologista não possa fazer isso. Mas a gente parte do princípio que tem que ter um clínico geral, não é? Ou um cardiologista, ou mesmo geriatra, que é já uma coisa mais sofisticada. Mas o ideal realmente é que você vá ao clínico geral. E como eu estou dizendo, ele vai aferir a sua pressão, ele vai ver seu coração, vai ver o seu sistema gastro, vai ver o seu sistema ósseo muscular, vai olhar suas pernas, vai fazer determinados exames para que você tenha uma possibilidade, um diagnóstico que na maioria das vezes é clínico, não é? E não perca tempo com o neurologista. E isso acontece rotineiramente com a gente, não é? Se gasta muito dinheiro. Porque se você vai para um especialista como um neurologista, não tenha dúvida, o foco dele vai ser um só. Procurar diagnósticos mais sofisticados e mais complexos. Quais são eles? Tumor cerebral, AVC, uma mudança comportamental, vai ter que pedir exames extremamente sofisticados, que vão ser gastos um dinheiro legal da família. Está entendendo? E o que é pior? O cara, os filhos, dizem assim, pô, o doutor Estélio, o outro médico, não investigou muito. Não vai investigar o quê? Se, ô doutor, você não vai pedir, não pode pedir uns exames aí de sangue? Não, pessoal. E isso é delimitado para o clínico geral. Quando o paciente vem para a gente com queixa de esquecimento, nós aí ficamos com o pé atrás. Porque realmente nós vamos ter que tomar algumas atitudes em relação ao paciente, porque ele também vem para a gente com uma papelada para a gente preencher, para pegar medicamento de alta complexidade. Eu vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco para você. Eu já volto já, já. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Oi pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando aqui a respeito do idoso e dos exames complementares. Então eu estava dizendo o seguinte, que você tem que passar no clínico geral, sempre o primeiro médico é o clínico geral. Mas doutor, é mais fácil conseguir consulta com o senhor do que com o clínico. Falei, mas e o posto de saúde, você esteve lá? Olha doutor, a verdade é o seguinte, só daqui a seis meses nós vamos conseguir consulta. Então o que a gente observa é o seguinte, o cara consegue mais fácil consulta com um super especialista, que é o neurologista, do que um clínico geral. Olha a verdade pessoal, você não acha que está havendo uma inversão de valores? Quando aquele cara que estudou para ver todos os sistemas, deveria fazer uma consulta demorada. E eu sempre digo o seguinte, o paciente idoso ou qualquer paciente adulto deve ter sempre uma ficha médica, e o governo fala muito nisso, de fazer uma ficha digital. Por que isso? Porque você acaba evitando que haja desperdícios. Você vai no outro médico, outro médico, vamos começar tudo de novo. Ou o doente diz, esqueci todos os exames em casa. Então o médico tem que pedir de novo exames complementares, sangue, urina, fezes, e naturalmente aqueles metabólicos, colesterol, triglicérides, se for homem fazer o exame da próstata, o exame de sangue, não é verdade? Tudo isso é necessário. Em contrapartida, você vai ter... Aí nós voltamos para a parte da neurologia, né? O doente já está com a gente, vamos partir do princípio que ele já fez esse exame. Na verdade, acontece diferente. Ele já chega no consultório da neurologia sem nada disso. Ele tem tudo, tração de abdômen, pode ter até raixis de tóricas, mas não tem o básico. E nós precisamos, como especialista, em relação ao idoso, nós vamos precisar do hemograma completo para saber se o paciente tem anemia, se o paciente... A glicemia do paciente... Recebo muitos idosos com quadro de anemia e está lá com tontura. Ele falou assim, passou no clínico já? Passei, mas não pediu o exame não, hein, doutor? Então, nós vamos precisar também de exames da tireoide para saber se ele tem problemas. Nós vamos ter que pedir para ele o exame de urina para ver se não tem infecção urinária. Lembrar que em mulher é muito comum a infecção urinária, principalmente a mulher idosa, aquela que tem uma doença degenerativa como processo demencial e a família ou o clínico ou fica constrangido, que é um absurdo, ou realmente não informa para a família. Ó, mulher... E eu sempre digo, minha senhora, o acompanhante, o filho, tem que ser feito a cada três meses. O que, doutor? Exame de urina, sangue, fezes... E lembrar sempre o seguinte, o idoso está com febre, levar para o pronto-socorro, para quê? Para fazer um hemograma completo, raio-x de tórax, para ver se ele não está com uma infecção pulmonar. O que mata mais idoso, o que é? Ou é pneumonia ou o paciente morre de infecção urinária, que é muito comum. E depois diz que morreu de Alzheimer, o que é um absurdo. Estou cansado de ir em pronto-socorro para testar a óbito. Aí eu vou fazer a investigação do exame do paciente, da ficha médica, o que acontece? O paciente estava com infecção urinária, estava com diabetes descompensada, isso tudo. Então, lembrar para você que está aí em casa o seguinte, primeiro o médico a procurar antes, ah, mas eu, a minha mãe está com esquecimento. Vai primeiro no clínico geral, pede para fazer todos esses exames. Sangue, urina, os exames metabólicos, exames da tireoide, tá? A glicemia, colesterol, total colesterol, o bom colesterol, o HCL, o HL, né? Tá? Todos os derivados do colesterol têm que ser solicitados pelo médico. Então, pessoal, espero que tenha dado uma boa noção para você, você vai perguntar. E os exames neurológicos? Eu vou deixar para uma próxima vez para vocês. Não sai daí não, que daqui a pouco vem o Fique por Dentro, tá bom? Fique por Dentro, tá bom? Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Medi, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou de volta agora com o bloco Fique Por Dentro. Você sabe muito bem, né? Esse bloco, ele é destinado para aqueles assuntos que você pede para a gente falar aqui, por e-mail, por telefone, pombo-correio, cartinha de amor, só as mulheres. Os homens eu dispenso, entendeu? E você pede. E o pessoal me pediu o seguinte, eu queria que o senhor falasse de um problema corriqueiro da medicina do trabalho. Qual é esse problema? Muito comum o paciente ir no consultório da gente, está com um quadro de lombalgia, o que é a rotina. O cara chega e fala, doutor, eu estou com dor na coluna, que vai para a perna. Eu não tenho dúvida, o que eu faço? Peço todos os exames, examino primeiro, claro. Se vê que o paciente está com uma constrição radicular, nós, além da anamnese, exame físico, nós pedimos eletroneuromiografia e já pedimos também a ressonância magnética da coluna lombar. E como é de praxe, para que não haja perda de tempo do paciente e da gente, e normalmente o que acontece? Esses pacientes, eles geralmente trabalham ou como caminhoneiro, ou motorista de caminhão, motorista de ônibus, metalúrgicos, pacientes que trabalham geralmente com peso ou com movimentos repetitivos. Está certo? O que a gente faz? Vamos dar para ele, nós damos, né? Um atestado de 15 dias, é o que a lei diz. Então, você tem 15 dias de atestado, que é o tempo, e eu espero que aqui os contadores, o pessoal do RH esteja assistindo esse programa, para quê? Para que não haja dúvidas. Então, damos 15 dias e ele tem que levar esse atestado. e explicando, meu amigo, depois de 15 dias você tem que retornar. Para quê, doutor? Porque a partir daí, dependendo do que der os seus exames, nós vamos ter que afastar você, nós vamos dar um relatório para encaminhar, para o senhor levar até o departamento contábil, o RH que seja, para você, para eles, você tirar uma cópia e avisar para eles, né? E eles encaminharem, avisarem o INSS que você vai ser afastado do serviço. Ninguém gosta disso, é claro. O paciente fala, pô, doutor, vou ter que afastar. Meu amigo, não tem jeito. Você está com um problema de coluna, você vai ter que realmente se afastar para a gente fazer o tratamento direitinho. Mas o que o senhor está suspeitando, doutor? A maior parte, claro, é de uma possível hérnia de disco. O cara pode ter também um bico de papagaio, o cara pode ter só uma lombalgia, uma discopatia, mas a realidade é que está, se ele sente dor irradiada para a perna dele, não resta dúvida de que ele pode, ele está com dor, ele não vai conseguir. Ah, doutor, mas eu não gostaria de me afastar. Então, não sei como resolver o seu caso, tá? Como é que nós vamos fazer? O que eu faço? Aí o cara repete a mesma pergunta, mas o senhor tem certeza? É mesmo, hérnia de disco? É mesmo o problema? Esse não é o X do problema. Qual é o X do problema? O X do problema, meu amigo, é que você está com dor. Aí você, se eu der só dois, três dias, vai acontecer o quê? Vai acontecer que você vai trabalhar na empresa, o cara vai te mandar de volta para o especialista, vai criticar a gente. A gente não quer isso, a gente quer rapidez, quer que seja efetivo a consulta para que não haja uma quantidade X de retorno, que é perda de tempo. Já se solicitou eletroneuro, já se solicitou a ressonância. Você passou os 15 dias, voltou para a gente, tem hérnia, não tem, você está com problema na coluna e nós vamos ter que afastar você. Você vai ficar aí, dois minutinhos eu volto, porque temos mais um problema inserido nesse contexto e eu quero que você preste muita atenção nisso. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se Associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Oi, pessoal. Estamos de volta e nós estávamos falando de quê? De que você já pegou os 15 dias, você voltou para mim ou para qualquer médico e foi dado, já acabou os 15 dias. Então, não tem outro jeito. O que você vai fazer? Você vai receber do especialista ou ortopedista ou neurologista, o neurocirurgião, uma carta recebendo. E aí que é a nossa pauta do programa hoje. Que é o que eu quero, que é o grande foco que você preste muita atenção. Porque isso está acontecendo de rotina e você precisa entender isso. O que é que acontece? Você vai levar na empresa e aí volta para o médico e diz para ele. Doutor, a moça do RH mandou o senhor dar um atestado de mais 5 dias, entendeu? Para depois eu ir para o INSS. Como é que é, cara, a pálida? Espera aí. Olha, vamos não entender, vamos nos identificar aqui. Eu sou médico do trabalho também. Já expliquei para vocês. Que eu tenho uma quantidade X de pós-graduações, administração hospitalar e sou médico do trabalho. E a legislação diz que é 15 dias de atestado e depois a empresa não paga mais nada. Deu para entender? É, mas doutor, é o seguinte, viu? Isso aconteceu comigo, pessoal, não faz duas semanas. Ó, doutor, a moça do RH, meu amigo, quem é essa moça do RH? Não, ela disse que, olha, doutor, o senhor está atendendo aqui em Jundiaí, a minha empresa fica lá em Campinas, doutor. Pô, assim não dá, o senhor está me fazendo de pingue-pongue, doutor. Doutor! Não dá assim, doutor. Pô, não posso ficar assim à mercê de vocês, médico, não. Então vamos esclarecer algumas, alguns fatos para você que está em casa não vir com esse argumento falho. Primeiro lugar, você tem que saber que médico não tem que dar papo para ninguém do RH. Ah, não, mas eu... E eu, doutor? Ela disse que o RH... Eu vou perder meus dias, doutor? Como é que fica? Olha, meu amigo. Então deixa eu te explicar o seguinte. Médico... Ah, então eu vou pegar o celular, vou ligar lá para o senhor... Não, não vai, não. Eu não vou falar com ninguém do RH. Ah, mas por quê, doutor? De novo, meu amigo, médico não fala com ninguém do RH, com pessoas que nós consideramos civis. Ah, então fala com quem? Para isso, toda empresa tem um departamento chamado Medicina do Trabalho. Doutor Estélio não inventou e também não está falando barbaridades, não. Ah, doutor Estélio, eu tenho uma informação para dar para o senhor. Qual é? A minha empresa não tem departamento médico. Ah, mas não vai ter condição e eu tenho que voltar para Campinas, doutor. Entendeu? Como é que fica essa história? Bom, estão repetindo. O médico, ele tem que, ele é obrigatório, ele dá o atestado de 15 dias. Depois disso, o que ele tem de fazer? Ele tem que fazer o relatório mandando o senhor para o INSS. Ah, doutor, o senhor está sendo repetitivo. Ela disse para o senhor dar um atestado. O pior é que o paciente, ele continua repetindo. E ele, como é ignorante, desculpe, não estou ofendendo ninguém que não tenha informação. O que eu estou dizendo é o seguinte, é ignorância do ponto de vista técnico. E ele só tem uma forma de ele convencer o médico, a grosseria. Então, nós precisamos de ajuda de terceiro. Como é que nós temos que fazer nesse caso? Porque eu costumo dizer, meu amigo, vamos terminar essa conversa dizendo o seguinte. Você vai lá na sua empresa e pede por escrito, com carimbo, dizendo qual é o cargo dela, pedindo essa besteira que ela está solicitando para a gente. Se fizer isso, eu vou fazer a besteira. Mas vou ligar para quem de direito e ir para o sindicato. Sabe o que acontece? Vou dizer para vocês. Acontece o seguinte, todos os casos o paciente voltou. É, doutor, na verdade, ela não quis. Quando ela falou isso, quando eu repassei para ela que o senhor queria por escrito e que ia entrar em contato com o Ministério do Trabalho, localizada aqui na cidade de Campinas, ela recuou. Eu falei, não, então faz o que o médico está dizendo. Conclusão da história, meu amigo, ouvido de médico é igualzinho privada, entendeu? Você ouve merda, porcaria, de todos os tipos e você tem que perder um tempão para explicar. Então, conclusão. São 15 dias de atestado e depois com o relatório você tem que dar entrada. E você que é do RH tem que entender o seguinte, se você quer inventar qualquer procedimento a mais, não tem problema. Bate o carimbinho seu, a identificação, seu RG, seu cargo, porque aí você limpa a barra do médico e aí nós conseguimos viver em paz. Pessoal, eu volto daqui a pouco no Deu na Emprenda. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o Corpo Clínico de Médicos Radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, começa agora o terceiro bloco do programa Mania de Médicos. Esse bloco é um dos que as pessoas mais gostam, porque são aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão e você gostaria que um médico de formação jornalística comentasse a respeito. Porque o que você ouve são pareceres de apresentadores de programa sem nenhum embasamento científico. Ou melhor ainda, dão uma posição patronal, né? De alguém estar pagando para eles falarem alguma coisa. Que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não falam a favor dos médicos, né? A nossa pauta de hoje, de um assunto que saiu nos jornais, uma repercussão no mundo inteiro, foi daquele físico Steppenhankin, né? Aquele físico que teve todo, vocês viram lá. A foto, o editor já deve estar mostrando aí para vocês, né? Do Steppenhankin, que era um cientista e morreu há algumas semanas atrás. E teve uma grande repercussão, porque ele teve uma doença muito brava, chamada esclerose lateral miotrófica. Teve um filme a respeito de Steppenhankin, né? Que foi muito bonito, não sei se vocês assistiram. Que falou sobre a vida dele, sobre a evolução da doença. Mas a realidade é uma só. Esse cientista, esse físico, mostrou, fez um trabalho, ficou muito conhecido no mundo inteiro, porque ele falou sobre o buraco negro, sobre a energia. E ele mesclou todos os trabalhos, utilizando como base as informações de outro gênio da humanidade, que é o Einstein, né? E mostrou também para o mundo, para as pessoas que não acreditam, que não têm fé, que também não têm força de vontade quando são acometidos por uma doença grave, de um fator muito importante. Quando você quer na vida, você mesmo acometido, a sua força de vontade, o seu interior, a sua fé no seu trabalho, faz o diferencial. E com esse cientista não foi diferente. Ele, ao invés de ficar... A foto está aí no seu vídeo para você ver. Ao invés de ficar chorando, se lastimando, foi desenvolvido um sistema de voz, de inteligência artificial, que ele conseguiu escrever, digamos assim, verbalmente, alguém digitou para ele, diversos livros, inclusive da sua teoria, a respeito do assunto. E isso aí se difundiu as suas ideias pelo mundo inteiro. Tanto é verdade o seguinte, Steppenhank virou um escritor pop, virou um cientista pop, admirado por toda a juventude, apesar da doença esclerose lateral miotrófica, e apesar de todo mundo, contra todas as opiniões médicas, todas as supostas previsões a respeito dele, que ele morreria em pouco tempo, o homem viveu um tempo suficiente para simplesmente deixar uma obra, uma obra de qualidade que incidiu sobre toda a juventude, sobre todos os jovens, a respeito de ciência, de desenvolvimento de ciência, de força de vontade, de força de sair do lugar comum para poder produzir alguma coisa, né? E ele, o Steppenhank, esse que vocês estão vendo no vídeo aí, mostrou uma qualidade incrível. Eu vou falar da doença dele logo em seguida, fica aí um pouquinho aí que eu já volto. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi pessoal, meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Moura. O nosso site já está no ar, o www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde, você clica lá em Tornar-se Associado, segue todos os passos, e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde. Além disso, no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB. Em Franco da Rocha a mesma coisa, e em Francisco Moura a mesma coisa. Gente, você agora não pode reclamar mais, hein? Você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda. É só clicar no site. Um abraço pessoal. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Oi pessoal, estamos de volta falando sobre a morte de Steppen Hanken. A moça aqui da produção brasileira, que não é Steven, eu conheço como Steppen Hanken, né? O cientista inglês, ele foi acometido há alguns anos atrás de uma doença chamada esclerose lateral miotrófica. O que é essa doença? Essa é uma doença que atinge o cérebro, né? Do córtex motor, ele pode atingir. Se atinge o córtex motor, naturalmente que vai afetar os nervos dos membros superiores, inferiores. O indivíduo começa a ter uma doença que ele vai ficando progressivamente, ele perde o controle sobre seus membros, tá? Ele atinge atualmente em torno de 70 mil pessoas no mundo inteiro. Atinge, tem uma prevalência muito interessante, né? Um a dois casos por 100 mil habitantes. Atinge, geralmente, pessoas na faixa etária entre 40 e 60 anos de idade, tá? E tem dois tipos, né? Esses tipos é muito interessante, né? Ele pode ser a forma esporádica ou a forma familiar. Isso significa o quê, doutor Steli? Geralmente, tem uma certa hereditariedade. Ainda não se sabe direito, tá se estudando, não é? E tem a forma familiar, né? Geralmente, alguém da família tem e é acometido. Também pode ser acometido. A nível cerebral pode atingir o córtex motor, o tronco cerebral, tá entendendo? E isso, se for essa forma, no tronco está situado o centro respiratório, o centro bulbar cardiológico e respiratório, o que pode levar à morte. Acredita-se que durante anos o cientista foi acometido da parte motora e conseguiu sobreviver pelo simples fato que a doença não tinha atingido ainda o tronco cerebral. E agora, duas, três semanas atrás, infelizmente, atingiu e deu uma parada cardiorrespiratória, levando ele a óbito que constrangeu todo o mundo, né? Toda a comunidade acadêmica, intelectual. Deixar claro também que esses fatores que podem acometer uma pessoa da esclerose lateral miotrófica, ela pode ser fatores genéticos, como eu falei, e exógenos, né? Tá? Não existe exatamente um exame que possa diagnosticar isto é uma esclerose lateral miotrófica. Nós, quando temos alguma suspeita, o paciente está com fraqueza de membros, nós pedimos o quê? O exame eletroneuromiografia, que é um exame que a gente solicita e que é feito fazendo o estudo elétrico dos nervos e da parte muscular. Esse exame nos dá indícios e até uma certa confirmação que o indivíduo tem a esclerose lateral miotrófica. É importante destacar um fator muito importante. Essa doença, ela não tem um diagnóstico ainda, um exame complementar. Se você for pedir do eletroneuromiografia para você, tem que entender o seguinte, é um exame que vai estudar a parte elétrica e motora e o músculo. Outro fator importante que eu gostaria de destacar é que, recentemente, uma autoridade, o ministro comandante militar das Forças Armadas, o general Eduardo Dias Costas Vilas Boas, formado pela Academia das Agulhas Negras, que era o sonho da minha mãe, mas eu queria ser médico, em vez de ser milico, se formou lá e ele relatou no programa do Bialde que ele está com esclerose lateral miotrófica, é mais um acometido. Outro fator importante que deve ser dito, recentemente houve um movimento no mundo inteiro do balde de gelo, a fim de que os empresários dessem dinheiro para pesquisa. Pois é, a gente vê notícia que está se gastando dinheiro para ir a astronave, até a lua, até a mar, mas dinheiro para pesquisa, para resolver esse problema, nenhum. Quero também aqui dizer para vocês o seguinte, o tratamento consiste da seguinte forma, não existe um medicamento específico para curar, infelizmente não tem, dependendo da progressão da doença, o indivíduo morre muito rápido realmente. A evolução é rápida, há um a dois anos, e pode levar a outra. Os americanos estão lá com diversos, já com várias pesquisas, com vários medicamentos que realmente possam resolver o problema. Mas atualmente é o Riluzol, é um medicamento que tenta aliviar os sintomas. E geralmente o governo brasileiro cede, o SUS dá esse remédio. A gente prescreve em três vias a receita, e você tem que ir até o SUS, que é de alta complexidade, você tem que trazer uma papelada, quando o meu logista preenche, devolve, e a cada três meses a família vem, eu geralmente tenho tudo preparadinho, bonitinho, e entrego para a família. Queria também, para finalizar, comentar algumas coisas. Presta bem atenção, pessoal. Olha só, tem muitos familiares que começam a ler uma série de besteiras no Dr. Google. O último que veio para mim é sobre a maconha. De novo, a bendita maconha. O cara quer que eu receite maconha, pila de maconha, porque ele leu não sei aonde na internet, e que isso resolve o problema. A minha resposta para você que tem a doença, e geralmente procura um neurologista. Meu amigo, eu não tenho experiência em utilizar a maconha, os derivados, o THC, o BHC, para você, para o seu familiar. Não adianta você pedir isso para mim. Presta bem atenção, o médico, ele não é obrigado a saber de tudo. O médico não é obrigado, meu chapa, a baixar a cabeça, porque você chega lá e diz o seguinte, olha, minha mãe está com esclerose lateral miotrófica, e eu queria que o senhor prescrevesse o THC. O senhor formula aí que a Anvisa vai dar. Não. Ah, mas por que não, pô? Porque eu vi lá e o senhor pode... Tem que ser um neurologista. Sim, pode ser um neurologista, vai em outro. Eu não tenho experiência. Então você precisa entender o seguinte, quando o médico não tem experiência em determinado tipo de tratamento, ele não é obrigado. Ah, mas eu ouvi falar que é um neurologista. Então você procura lá outro neurologista, vai lá que o cara vai prescrever. E outra coisa, o médico só está autorizado a prescrever aquilo que as autoridades médicas, através de trabalhos científicos, comprovaram que isso funciona. Tá bem, pessoal? É só para vocês entenderem que tem muita gente que me procura. Olha, prescreve isso, prescreve aquilo. Ah, porque o doutor tal na televisão falou. Pô, procura o doutor tal, cara. Não procura a mim, não. Entendeu? Tá claro isso? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecer todas as cidades. Se eu parar aqui para falar, Itapetininga, Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato. São milhares, centenas de cidades que estão assistindo o meu programa, dizendo que estão gostando, tiram dúvidas. Alguns gostam do meu jeito duro, outros já nem tanto. Mas essa é a ideia, passar informações para vocês. Muito obrigado e que Deus proteja todos nós. Você assistiu Mania de Médico. Apoio cultural de Média. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. A DiMédia é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Média. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em Diagnóstico por Imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna.